Tem de tudo, mas tudo mesmo pra sua casa num só lugar. Mega Store Casa Nova Portão, começando aí com um saldão de carpetes, hein, Carlos? Isso mesmo. Carpetes custavam 80, 50 reais, pessoal. Saldos de carpetes por apenas R$ 24,90. É só na Casa Nova Portão. Venham conferir. É muito barato. Sem falar também dos papéis de parede nacionais importados, hein? Nacionais importados com os melhores preços do mercado, pessoal. Papel de parede é na Casa Nova Portão. Agora, piso laminado também é na Casa Nova Portão. Piso exclusivo TecFloar. O cliente só encontra aqui. Só encontra aqui. Sucesso de vendas. TecFloar Gold, 8mm, texturizado, encaixe-crick. Pessoal, não necessita cola. O melhor preço do mercado, encaixe-crick, Juliano. Conta pra gente. Só R$ 33,90 um metro colado, pessoal. TecFloar é só na Casa Nova Portão. Com essa qualidade, com esse preço, claro, sucesso de vendas. E aqui, vem pra cá, João Bettega. 829-322-924. Acesse o site casanovaonline.com.br. Sua casa vai ficar linda. Casa Nova Portão. Vem pra cá.